Bom galera do YouTube, hoje vai ter uma nova intro, não vai ver aquelas intros lá que tem naqueles canal, eu tenho que fazer uma nova, e agora vocês querem ver a intro nova, eu aperto em todos os vídeos, então essa daqui ó, eu vou pausar aqui pra vocês só verem ela, e bom vamos, e bom essa intro é bem legal, é 2019 o ano novo né, se você assistir em vez de 2019 em 2020 ou mais ó, mesmo assim eu agradeço, mesmo assim, feliz natal 2019, bom mais, se você estiver assistindo agora, muito obrigado por assistir, bom agora vamos pra intro, galera estamos aqui na intro e vou me calar porque agora vai ser a intro mais legal de todas Bom galera, essa intro não foi tão grande assim, como as outras, também não foi, é igual as outras, mas ela foi, é uma intro galera, espero que vocês tenham gostado da intro nova do, no meu vídeo quando começar, e bom, bem bacaninha aí, E eu vou ainda fazer muitas outras, e eu vou ainda fazer muitas outras novas, jogar muito jogo, e eu posso até jogar Minecraft, é só comentar em Minecraft, ou se não, se vocês não quiserem que eu jogue Minecraft, vocês comentam que jogo da Play Store, pra comprar ou pra instalar, eu jogue, tá bom? Porque é muito legal ali, porque vai me ajudar bastante a ter fã, e bom galera, e bom, esse foi o vídeo, e fui!